Seja bem-vindo a parte 4 da aula 12 da disciplina de projeto de software o objetivo desse vídeo é apresentar o conceito de idempotência. Antes de começarmos eu queria propor um desafio bem simples você consegue me dizer qual é o resultado das seguintes operações matemáticas bom acho que não precisa pensar muito não é mesmo qualquer multiplicação de um número por zero sempre terá como resultado zero e sabemos também que independente do valor sempre que um número é multiplicado por 1 o resultado será ele mesmo ou seja em uma operação de multiplicação sempre que um dos termos forem iguais ou a zero ou a 1 já sabemos qual é o resultado por isso podemos dizer que um e zero são chamados números idempotentes em relação a multiplicação pois não importa quantas vezes as operações sejam feitas o resultado por definição será sempre o mesmo tá certo mas o que que idempotência tem a ver com o http mais do que você imagina bem sabemos que o protocolo http define um conjunto de métodos ou com verbos cujo objetivo é indicar a ação a ser executada para um dado recurso bem os métodos http podem ser divididos em dois tipos e temos os chamados métodos seguros e os não seguros vamos ver o que isso significa bem métodos seguros são aqueles que não alteram o estado do servidor em outras palavras um método é seguro se ele executa uma operação de leitura ou ainda podemos dizer que são chamados métodos somente leitura podemos citar como métodos seguros dentro do protocolo http os seguintes verbos get e options e quais seriam os métodos não seguros esses métodos eles alteram o estado do servidor pois suas operações incluem alteram ou apagam ok então post put delete e pet são métodos não seguros mas vamos ver uma coisa interessante se repetimos uma sequência de get sempre vamos obter o mesmo resultado pois como vimos o get realiza uma operação de somente leitura o mesmo valerá para os demais métodos seguros sempre que nós nos executarmos estaremos recuperando uma informação fazendo uma leitura então vejam só se eu usar o http como exemplo e fizer essa linha de comando lá no shell eu vou sempre obter o mesmo resultado não estarei sempre tentando fazer uma leitura no servidor que vai me dar o mesmo resultado a página inicial da wikipedia ok então sempre obter o mesmo recurso agora vejamos o método delete supondo que tivéssemos a intenção de apagar o o registro cujo identificador dele fosse idx ok então vamos colocar um outro nome para isso vamos mudar o nome de registro para recurso tá se a gente quer apagar alguma coisa nós vamos usar o delete para isso não é mesmo então se o recurso idx existisse é essa instrução que está aparecendo aí agora faria com que ele fosse apagado e o cliente por exemplo eu receberia um código de retorno 200 alguma coisa assim alguma coisa indicando sucesso na operação é mas e se logo em seguida eu resolvesse executar o mesmo método anterior e veja eu vou obter um resultado um código de retorno diferente eu vou obter um 404 resultado ok por quê porque o registro já foi apagado tá mas eu não vou por exemplo é reapagar o registro eu não vou desapagar o registro registro está apagado e pronto então não vou mudar mais então veja se eu executar o o delete em um recurso que já existe ele é apagado se eu tentar executar o delete em um recurso que não existe eu vou obter uma mensagem de erro tá então o delete não é seguro porque ele altera o estado do servidor ok então nesse caso alguma coisa foi apagada do servidor mas veja que nesse caso mesmo que eu tenho dois códigos de retorno diferente o resultado do delete é por definição sempre o mesmo lembra se eu tentar apagar o que existe ele apaga se eu tentar apagar aquilo que ele não existe ele não vai apagar vamos ver um outro exemplo bora ver o método post bom então se executarmos essa instrução a gente vai estar incluindo um novo recurso e vamos mudar o estado do servidor pois sabemos que o post ele não é um método seguro efeito nós vamos incluir um novo recurso do servidor e se eu vamos tentar repetir essa operação o que é que vai acontecer bem nesse caso eu vou inserir um novo recurso mas veja que as duas solicitações tem os mesmos dados não há nenhuma individualização no recurso não há nenhum número de identificação por exemplo ok então a gente acabou de criar um clone aqui então um post ele criou um recurso um resultado e o outro criou outro recurso é um outro resultado então o resultado de uma solicitação não é igual ao resultado da outra por conta disso porque cada solicitação post criou um recurso diferente no servidor então quando a execução de um método manda solicitação a execução de um verbo ela retorna ou aponta para o mesmo recurso ou para um recurso diferente a gente pode dividir os métodos http novamente em os métodos idempotentes e métodos não idempotentes observar que todos os métodos seguros são idempotentes além deles os métodos não seguros delete put e pet também são idempotentes e o post é um método não idempotente bom então para criar uma definição o que que são métodos idempotentes dentro do contexto do protocolo http o método http é idempotente se uma opção idempotente pode ser feita uma ou mais vezes em sequência com o mesmo efeito enquanto deixa o servidor no mesmo estado então método somente leitura né o delete também o put e o pet eles vão especificar um recurso eles vão especificar um local aonde o método deve ser aplicado o estado do servidor está relacionado com esse recurso que você está se referindo por exemplo o put e o delete eles vão usar identificadores para acessar um recurso específico dentro do servidor assim o resultado final vai ser sempre o mesmo tá aqui o resultado da execução inicial você pode ter respostas diferentes mas o resultado sempre vai ser o mesmo agora quando a gente tem essa violação ou a gente se esquece né do uso da identificação a gente pode ter um problema né ou causar uma violação de idempotência que é o que acontece com o post por exemplo ao para você usar o post você não precisa necessariamente identificar um recurso ok agora você pode fazer o post trabalhar de forma idempotente mas isso tem que ser feito via programação então por exemplo digamos que um dos parâmetros que você vai informar no post vai ser verificado lá no servidor para ver se algum valor já existe no servidor algum valor igual ok então por exemplo se você for cadastrar uma conta de usuário por exemplo o login dele foi feito pelo e-mail e usar um método post pessoa pode informar o e-mail dele isso vai caminhar até o servidor quando chegar lá né via programação você vai checar se já existe um e-mail igual aquele no seu banco de dados ok então você pode fazer com que o post simule a idempotência mas ele não é um método idempotente ok mas você pode fazer isso mas isso vai requerer algum trabalho adicional tá certo bem no próximo vídeo então nós vamos tratar comentar sobre o método post até lá